Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que eu vou fazer o sorteio dessa K47 Forte de Elite. Pra participar é muito simples, galera. Vocês têm que deixar o like aí e comentar o número de 1 a 150. Mano, essa casinha vale 100% o apoio de vocês, beleza, rapaziada? Ela é uma K quase pouco usada. É uma K pouco usada, se eu não me engano, com 4 adesivão top. Se vocês quiserem ter a chance de ganhar, deixa o likezão, assiste esse vídeo até o final, comenta o número de 1 a 150 aí. Junto com uma mensagem, quem comentar só o número não vai estar participando, beleza, rapaziada? Então deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí alguma coisa que você viu no vídeo. E é isso aí, rapaziada. Quero ver quem vai assistir até o final, hein, mano? Aí, galera, tá afim de ganhar um adesivinho totalmente de graça da Navi ou um outro aleatório, mano? É muito simples mesmo, mano. Se você quiser ganhar, é simples, mano. É só você me seguir lá no Instagram. O link vai estar aqui nos comentários fixado, tá, rapaziada? Todos os vídeos agora. E eu vou estar enviando pra todo mundo que estiver deixando o like no vídeo e estiver seguindo lá no Insta, beleza, galera? Manda print lá e garanta seu adesivo. Vambora, vambora. Ezequie, Ezequie Togues. Nossa, que bela que vai dar. Nossa, essa ficha é tranquila. Espero que não tenha nenhuma configuração de sensibilidade. Sensibilidade 1,55. Olha, joga com 1,55. Vou colocar 1,80. Vai, pra ficar, tipo, equilibrado. Tô, 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 tô. Vamos lá, mano. Espero que a mira dele é boa, tranquilo. Dá pra conseguir. Pois é, eu vou aproveitar a última vez que eu tô com esse kit, porque eu vou vender esse kit pra quem não sabe, né, mano? Vender esse kit, vender outra coisa. Baguá. Tamo jogando global pra Supremo, tá, mano? Peguei um, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Ai, tô meio de graça, mano. Não devia ter dado a cara não. Boa. Galera, deixa o likezão, se inscreva no canal, mano. E com 150 likes eu vou estar liberando essa CFG, mano. Se você quer jogar com essa CFG do Togues, deixa o like, se inscreva no canal. Porque, mano, dá trabalho trazer esse vídeo pra vocês, entendeu? Testar outra CFG, ver se é boa. No final eu vou dar avaliação aí e vocês comentam o que vocês acharam, beleza? Comenta também pra mim o que vocês estão achando das gameplays aqui pro global, pro Supremo. Se o Denny tá dando bala, se o Denny tá conseguindo desenvolver. Manguei meio. Nossa, que bang perfeito, mano. Boa. Nossa, que bang perfeita, padrinho, que eu lancei, velho. Tô aprendendo com o Togues, mano. Gostei da... Até então a CFG dele tá sendo boa, mano. Até então a CFG tá desenvolvendo bem, velho. E é uma CFG, galera, que assim... Não sei se é por causa do vídeo que eu fiz, galera. Porque pra quem não sabe, eu fiz um puta vídeo. Assim, falando o certo da... Não fiz muita coisa de diferente, não, tá ligado? Palácio. Tem a, velho. Ajuda, 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 ajuda. Boa, mano. É o Togues, né, pai? É o Togues. O sprayzinho tá vindo como? O sprayzinho tá vindo... Zico, mas eu vou puxar essa W, porque nem toda hora a gente tem uma W assim, né, velho? Vai ter meia. Ai, peguei meia. Peguei, galera. Nossa, mano, eu tô jogando. Seguei, velho. Ah, velho, que má sorte do cacete. Que time. Eu achei meia aqui, né? É, velho. É, velho, é. Ai, mano. Eu não tô jogando, né? Bom, eu não tô jogando. Mas eu vou jogar de novo. Palácio, 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 palácio. Palácio passou já. Só não caiu, mas passou. Tá pra direitinho. Pega, boa. Boa. Nossa, agora eu joguei, viu? Agora eu joguei. Agora eu joguei, viu? Foi muita noção agora, velho. Agora eu fiquei surpreso até comigo, velho. Foi muita noção, mano. Você tá doido? Deixa o like, rapaziada. Quem não deixou, deixa aí. Pelo amor de Deus, mano. Esse cara deve ser aquele que joga só... Deve ser no outro lado, mano. Olha, por que eu estou jogando, velho. Olha, tem um tempão, né? E aí, tem um tempão, né? E aí, tem um tempão, né? E aí, tem um tempão, né? O cara correu, velho. É. Dois mais fãs. Fica 3 na boca do B. Venham comigo no A fazer smoke. Esse cara passa na canta. Vamos fazer smoke aqui, Azul. Vamos fazer smoke aqui no A e os caras entra B no 6. Fazer smoke tap. Beleza. É pistol deles, hein. Quando você tiver alto. A gente vai fazer smoke aqui só pra eles rodarem. Vocês tem que pegar as kills aí. Vamos pegar uma. Vai. Faz barulho aí, Azul. Tem bom o que precisa seguir entrar B. Agora a volta. Meu Deus do céu, muito cabaço. Tem um L, esse pai, tem um aqui na CT. Pega a CT. Não morre. Ah, tem que ser o cara. 99, cara. 99, cara. 99. E gerou pro globalzinho chegar, mano. Será que o global vem? Será que nós estamos em dia com o global? Estão marcando costas aqui, velho. Estão marcando costas aqui, velho. Estou voando smoke. Estou voando smoke. Moquei a cabecinha, se quiser trocar aí. Flashback. Flashback F. Flashback F. Não corre. Estou voando. Estou voando. Estou voando. Não morre. Arroi não. Ai, mas... não beguei é isso mano vamos ver se nós pega o global aí a partida foi muito tipo a mano sei lá os meus queridos da calcão top freg do time isso que importa né não vamos global eu vou sair galera deixa o like se inscreva no canal se você não tá inscrito muito obrigado você que acompanha até aqui espero você aqui no próximo vídeo valeu falou e fui E aí